Grupo Cantar É Viver Já ensaiando para o período maravilhoso do Natal Vamos fazer uma das peças das nossas apresentações Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceram meus meninos para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre cantar Abençoe Deus, menino, este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos à capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus, menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceram meus meninos para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre cantar Abençoe Deus, menino, este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos à capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus, menino, nos abençoar Diga o mal, diga, acalou o papel Não faz mal, não curta, limpa o canal Criança, não faz mal, diga, acalou o papel Criança, não faz mal, diga, acalou o papel Criança, não faz mal, diga, acalou o papel Abençoe Deus, menino, este nosso lar Com bastante alegria, bastante diversão Eu já quero desejar pra vocês um Feliz Natal!